Truques psicológicos Manter contato visual com alguém durante 15 segundos Foi comprovado que é uma maneira de fazer com que a pessoa se apaixone por você Se você quer que alguém se sinta mais atraído por você Diga, você tem algo no rosto ou no cabelo? E tente pegá-lo Essa pessoa vai saber que você tem um cuidado especial com ela Se você quer que alguém se apaixone por você Use o método do triângulo Olhe primeiro para o olho esquerdo Depois para os lábios Depois para o olho direito e sorria